SM Agora, apoio cultural, 4 soluções empresariais. SM Agora, apoio cultural, 4 soluções empresariais. Da comunidade ítalo-brasileira em Santa Maria e região que é a Associação Italiana de Santa Maria. Com certeza, Janine. A Associação Italiana de Santa Maria tem uma trajetória muito importante na questão de abrigar os primeiros imigrantes italianos que residiam aqui em Santa Maria. Então, no ano de 1874, chegavam oficialmente aqui no estado do Rio Grande do Sul os primeiros imigrantes italianos que habitavam a Serra La Rocha, as colônias italianas aqui no estado. E em 1877, nós tínhamos aqui o início da 4ª Colônia de Silveira Martins. porque a colônia de Silveira Martins, em 1877, ela era uma colônia de Santa Maria, porque pertencia ao município de Santa Maria. Então, aqueles municípios da 4ª Colônia, a 4ª Colônia era uma região, assim, tripartida. Uma parte daqueles municípios pertenciam à Cachoeira do Sul, o caso do Faxinal, Polês, Dona Francisca. A outra parte, a Júlio de Castilhos, o caso de Ivorá, Pião Grande, Nova Palma. Esse, o Verão Martins, que é o polo, berço, sede da 4ª Colônia, pertencia aqui à Santa Maria. Então, a Associação Italiana, ela foi criada no dia 1º de abril de 1896. Quer dizer, foi fundada a primeira Societá do Muto Socorso aqui de Santa Maria. O que era essa sociedade? Quais eram os fins, os objetivos com que ela foi criada? Os objetivos dessa sociedade, Janine, a gente vai explicar aqui, é que o Muto Socorso, ele foi formado pelo Orestes Toffoli, também o Sr. Diórdio Esfogda e o Leopoldo de Grande e o Eugênio Socorro. E essas quatro pessoas é que deram início, o pontapé principal, para iniciar, então, uma sociedade de cultura italiana aqui em Santa Maria. Mas, o acto de fundação, ela se realizou na casa do Sr. Eugênio, então, sacola aqui em Santa Maria, naquela época, e o objetivo principal era abrigar, né, os primeiros italianos que saíram da Quarta Colônia, porque nem todo italiano que veio para cá, ele ficou na Colônia. Ficou na Colônia. Outros, eles ficaram aqui em Santa Maria, inclusive aqui em Canali, na Estação Colônia. Na Estação Colônia, tivemos diversos imigrantes que residiam por aqui. Então, aqueles que vinham da Quarta Colônia, depois de Jaguari também, que foi uma extensão da Quarta Colônia, essas pessoas, então, eles precisavam ter uma sociedade para os seus fins culturais. Como é que eles iam desenvolver um filó, uma cantoria italiana, um jogo de mora, assim, propagar um pouquinho a sua própria cultura. Aí eles tinham que ter uma sociedade. E por isso que foi criada, então, nesse 1º de abril de 1896. Era uma agremiação com o propósito de manter viva a cultura, a lembrança italiana aqui na nova terra, na nova morada. Claro, era isso, né. Essa Societade Muto Socorso, ela durou bastante anos, né, aqui em Santa Maria. Ela também tem aqui um pequeno histórico, que depois de grandes esforços sucessivos de diretorias, né, uma após a outra, porque foi fundada uma diretoria, depois veio outra diretoria, né, E aí, com essa diretoria, então, as direções, chegou, então, no final, uma construção do ofício na Rua do Acampamento, no ano de 1914, quando começou, então, a ser a sede principal da Societade Muto Socorso. Que é onde está até hoje. Que é onde está até hoje. É isso aí. Isso é a primeira etapa da Associação Italiana, né, Que não é bem uma associação, mas era uma Societade de Cultura Muto Socorso. Mas teve uma época também que a vivência da ISMA, a vivência da Associação Italiana, ficou um pouco comprometida, que foi quando o governo de Getúlio Vargas impediu, inclusive, que se falasse o dialeto vêneto e a língua italiana, né, no Brasil, no Rio Grande do Sul. Sim. Eu posso te falar, Janine, que essa Societade, então, foi a dissolução da Societade de Muto Socorso. O que aconteceu, né, no dia 10 de maio de 1942, aqui em Santa Maria, infelizmente, houve uma assinatura de 17 associados da Muto Socorso. Eles tiveram que selar, né, e eles doaram, né, esta associação para o Estado. E aí, eles fizeram, né, o Mico da Turri, juntamente com outro grupo de pessoas, eles assinaram o termo de compromisso de não perder o prédio onde está a Associação Italiana, mas de doar este prédio para funcionar um estabelecimento de saúde, que funcionou durante anos, um posto de saúde aqui em Santa Maria. Mas, porém, né, em 1942, com a Segunda Guerra Mundial, foi proibido, tinha uma lei, no caso, que obrigava, né, o fechamento de todas as instituições italianas, polonesas, alemãs, quaisquer que fossem, que não fossem da cultura, ou que preservassem a língua portuguesa. Tinha que se falar somente a língua portuguesa, nada mais. Então, foi perdida essa questão do italiano, a questão dos seus traços culturais. E isso interesseceu muito a comunidade italiana de Santa Maria. Certamente. E também da Quarta Colônia. Eu lembro, Janine, que me conto, e eu conto também em meus programas de rádio, que eu tenho sobre isso, que o meu avô paterno, o avô Pedro Felino, juntamente com pessoas da família Binotto e outras oito pessoas, eles foram presos por cantar canções em italiano. Nossa, que lástima. Preservar a sua própria cultura. Aí foram presos, ficaram oito dias, foram soltos em Cachoeira do Sul, naquela época, e eles vieram pra casa, de apé, depois pegaram uma carona, pra vir a tecedora Martins, aí na Quarta Colônia. Então, são fatos. E isso aconteceu com a Societade de Muitos Socorros, aqui em Santa Maria. Então, durante longos anos, Santa Maria ficou sem uma sociedade para eles. Para esses italianos, esses imigrantes, filhos, descendentes, as gerações que vinham a seguir, né? Sim. E somente depois que foi reestruturada, então, essa sociedade. Bom, mas hoje, a ISME está forte, firme, com 125 anos de história, de legado, de tradição italiana, de cultura italiana, né? E é importantíssima com seus cursos, com seus intercâmbios. Eu gostaria, Saulo, que você falasse um pouco dessa pujança da ISME, apesar de ter passado por períodos tão difíceis. Sim. Nós tivemos aí, vou falar um pouquinho antes da reestruturação da Associação Italiana, que depois da Societade de Muitos Socorros, no dia 25 de julho de 1985, ela foi decretada como Societade, uma sociedade de cultura ítalo-brasileira, Dante Alighieri. Em homenagem a Dante Alighieri. Dante Alighieri é a língua que se fala na Itália, a língua italiana, né? Então, teve uma primeira reunião, e no dia 13 de agosto de 1988, então, foi empossado como primeiro presidente o César Augusto Barichel, ele ainda existe, tem um restaurante hoje lá em Simeira Marginz, ele trabalhou como um dos presidentes aí, junto com uma equipe de pessoas, inclusive com o professor Oswaldo Valago, com o padre Clementino Marcuso, com o Juan Santini, essas pessoas que deram um impulso aí para a reestruturação da Sociedade Italiana de Santa Maria. E, posteriormente, recentemente, aí com a presença do Camilo Servo, presidente, né? Exatamente com a equipe do Juan Santini, nós tivemos, então, a Constituição da ISME, que aconteceu no governo aqui de Santa Maria do prefeito José Aydar Farré. Numa festa, nas dores, eles assinaram o termo de compromisso, né? De criar uma nova, um novo nono, um novo título para Santa Maria, que se tornou a Associação Italiana de Santa Maria. E como você me perguntou sobre os cursos, a Associação Italiana hoje já tem cursos intercâmbio com Udine, com a Universidade de Udine, com a região do Friuli, Vinícius e Júlio, pertence também ao Tírculo Friulano. O nosso coordenador do Tírculo Friulano é o professor José Zanella, foi professor da Universidade, né? Trabalha com a cultura lá do Friuli. Temos diversos projetos onde alunos da nossa Universidade Federal, alunos que estudam, né? O italiano, eles podem ficar um tempo em Udine, fazer intercâmbio entre Udine e o Brasil. Ai, que maravilha! E depois temos também outros tírculos, o Tírculo Emilinha Romanha, que é coordenada pela professora aposentada agora da Universidade, a Neiva Cantarelli. Temos o Tírculo Vento, coordenada pela professora Isabel Dacim Quirino, juntamente com o Tomás Bortoluz, que o Tomás também é um dos colaboradores, apoiadores da Semana Cultural Italiana do Vale Vento, está conosco na associação. E antes disso, desses tírculos, existiam outros, né? O Tírculo Trentino Neumondo, que agora está aqui com o professor Dozano, mas não está mais funcionando na associação. O Tírculo Vicentini, entre Vicentino Neumondo, também coordenado pelo professor Bagiotto, contador aqui de Santa Maria. E também o Tírculo Toscano. Tudo isso havia lá na associação. Mas depois as pessoas foram para outros trabalhos, foram procurando outros serviços, eram professores, iam se aposentando, e aos poucos, então, eles iam saindo de alguns tírculos. Hoje, a associação italiana, ela promove cursos de italiano, né? Em língua e cultura italiana, não é só a língua em si, mas a cultura, a literatura italiana. E as pessoas podem fazer os seus cursos lá, e também estudar diversos semestres, e depois fazer um intercâmbio com a Itália. E como é que faz para participar da ISME, ou se associar à associação italiana? Bom, Janine, a associação italiana, ela funciona sempre pela parte da tarde. Com início aí às 13h30, nós temos a secretária Fabiana, que está lá para atender, o telefone é 3223-3100, na rua do acampamento. Ao lado aí do Café Itália, o Café Itália está no mesmo prédio, é um ponto central de Santa Maria, de fácil acesso, e as pessoas têm que fazer uma inscrição para a gente ter uma ficha, hoje online, por causa da pandemia, né? Temos um site, www.aisme.com.br, e as pessoas podem fazer os seus cursos. Mas para ser, estudar na ISME, estudar italiano, é necessário ser sócio. Sim. Então, você paga uma joia de 20 reais, se torna sócio, e você tem uma mensalidade de 15 reais ao mês. E aí existem aquelas possibilidades, ou você se torna sócio somente para participar de tírculos, participar de projetos, biblioteca, enfim, retirar livros para pesquisa, ou você se torna sócio também para abranger tudo, inclusive os cursos, os cursos do italiano. E aí, o nosso público é jovem, que faz curso do italiano hoje, a procura, né? De todas as etnias, não é só o descendente que procura. Nós temos gente lá da África que vem fazer intercâmbio aqui no Brasil, que estuda. Eu conheço padres palotinos que vieram fazer teologia em Santa Maria, na comunidade palotina, que sabiam francês, inglês, e que foram até a ISME fazer um curso. Que aprenderam italiano. Que aprenderam italiano. E hoje estão falando italiano lá no seu país de origem e trabalhando também por lá. Coisa linda. Isso é muito bonito e muito importante. Então, é um convite que a gente faz aí, Janine e as pessoas de Santa Maria, que venham participar conosco, venham para a ISME. A secretaria fica aberta pela tarde, das 13h30 até as 19h. De segunda a sexta. Nós não estamos mais abrindo os sábados pela manhã, por enquanto, por causa da pandemia. Sim. Mas depois eu retorno também ao sábado de manhã. E os cursos de italiano, geralmente, são à tarde e à noite. Na modalidade intensiva, onde a pessoa faz um semestre, o primeiro, eu tenho o primeiro nível, o segundo nível, o terceiro nível, até o quinto, o sexto nível. Depois são dois semestres de conversação. E aí a pessoa está apta a falar fluentemente o italiano. Junto com isso, junto com essas aulas, as pessoas podem participar também do Coral de Josep Verde, que foi fundado em 25 de julho de 1985. E também nós tivemos em Santa Maria, agora não tem mais, por enquanto. Em 1991, aconteceu a primeira Semana Cultural Italiana. E o seu Santini, o Juan Santini, ele era um grande dos promotores da Semana Cultural Italiana de Santa Maria da Associação Italiana. Hoje você perdeu e hoje está lá o Santini que quer retomar essa ideia de realizar daqui a um tempo, após a pandemia. Após a pandemia. De novo, retomar essa ideia. E além de outros projetos que a gente tem lá, eu trabalho, por exemplo, com a biblioteca, com o tombamento, tem o Brandane também, o José Brandane trabalha com a pensão do patrimônio histórico e cultural. Temos a nova presidente agora, que é a Raquel Costa Beda, está lá conosco. O presidente do Conselho é o Tomás Berto Luce, Conselho Deliberativo, do qual a gente faz parte. E os tírculos que estão por lá. Então, é uma sociedade italiana para os de Santa Maria e da região, que estão aqui também. E quem não é descendente também pode participar. Muito bem. Alguma programação especial para os próximos dias, para a comemoração do aniversário? Este ano a gente vai ter alguma comemoração junto com o Festival de Inverno e a Semana Cultural Italiana, porque vai ser de forma offline. Nós temos três dias de Semana Italiana em Valevêmito e três dias de Festival de Inverno. Então, terça, quarta e quinta, nós vamos ter o Festival online de inverno, da Universidade. E depois, sexta, sábado e domingo, bem no fim de julho, entre finalzinho de julho e o dia 1º de agosto, que vai ser no domingo, nós temos aí a Semana Italiana. Então, alguma coisa também da ISME, junto para comemorar esses 125 anos. Mas eu digo 125 anos de história de sociedade italiana. A ISME em si, o título da ISME, ele é mais recente, em 1991, que foi intitulada a Associação Italiana de Santa Maria. Mas se você pegar todo esse tempo, desde o início, nós vamos ter 125 anos de história aqui de Santa Maria. Então, o prédio está tombado pela prefeitura, com o patrimônio histórico aqui da cidade. Temos uma biblioteca, salas de aula, todas equipadas, e quem quiser pode fazer. E tem uma outra coisa, Janine, acho que posso comentar aqui, que nós temos também uma pessoa do Tírculo Friudano, que encaminha os descendentes, e aí é necessário ser descendente, sim, para fazer a cidadania italiana. Então, quem quiser fazer a cidadania italiana, temos o senhor Mariano Simonetti, ele que é responsável para encaminhar, fazer os projetos, documentação, porque as pessoas que querem também se tornar cidadão italiano, que tem o sobrenome, por exemplo, família Trevisan e do André, pode se tornar cidadão italiano. A família Rigg, de Santa Maria, outra família, pode também, qualquer uma, desde que tenha descendência. Isso a gente pede a descendência. E aí tem aquela documentação, que é necessário ir ao CPG, ao Centro de Pesquisa Jornalógica de Nova Palma, é necessário, às vezes, pegar uma documentação do bisnono, da bisavó, de alguém da Itália, das origens, a primeira pessoa que veio ao Brasil, quem foi o primeiro descendente a pisar na quarta colônia, nas colônias italianas, de qual aquela pessoa pertence, faz parte da área regional, então tem tudo isso. É um pouquinho difícil, complicado para fazer isso, por causa que leva tempo, mas as pessoas podem se tornar cidadã italiano também. E com isso dá mais visibilidade também para permanecer na Itália, além de procurar um trabalho, simplesmente ir a turismo, a estudos. Mas a Associação Italiana, o principal objetivo é a promoção, então de cursos de língua, preservar a cultura, preservar as tradições, e também propagar a cultura em si, a literatura italiana. E o gosto pela cultura, para não se perder, porque se a gente, hoje, vamos dizer, vamos parar com a Associação Italiana, nós em Santa Maria morremos, a cultura italiana morre. Então é a única entidade, aqui ela tem reconhecimento nacional, é uma das associações, entre muitas aqui do Brasil, que ela tem reconhecimento nacional, e tem reconhecimento pela Universidade Federal de Santa Maria e também por universidades lá da Itália. Com certeza, é um orgulho para Santa Maria, é um orgulho para a comunidade de descendentes italianos de Santa Maria da região. Claro, com certeza. Saulo, muito obrigada pela tua presença aqui no Santa Maria Agora, parabéns mais uma vez para a Associação Italiana de Santa Maria, voltem sempre trazendo novidades, enfim, a cultura italiana tem espaço na TV Santa Maria, tem espaço no Santa Maria Agora, ficaremos muito felizes com a visita de vocês. Obrigado. E muito obrigada a você que acompanhou mais uma edição do Santa Maria Agora. Até o nosso próximo encontro. SM Agora Apoio Cultural 4 Soluções Empresariais e até o nosso próximo encontro.